Você pega e joga carne pro, ele estoura. Vocês metem eu cada... Ele vai dormir. Vocês me metem cada furada. Eu tinha que ter que comer tudo. É. Faço isso, estou pelo dog. É. Ou ala, até faria, mas faço a vocês. Ou faço a você. É. Ele tomou porrada no maquinaço. Muito bem. Vocês me metem cada furada, ó. Olha lá, cojinha linda. Ah. Toma esse lanchinho pra você. É importante que você coma. É pra ficar fácil. Ah. Ah. Come isso aí. Merda. E aí, se ele está comendo, agora é só esperar. Enquanto isso, eu canto uma música. O que os tigres sonham quando deitam pouco para dormir? Ele sonha com banquete, ele se abraça o que se eu fuge. Não esqueça, vamos levar até a sua cama para se crer. Nós vamos achar o nosso mingudangue nele. Dá um abraço apertado e forte. Nele dá um abraço apertado e forte. Mas se estiver morto por não querer se casar, nós estamos bem ferrados. Todos nós vamos sumir. Vocês sabem quando é que o comentário rolo vai passar? Para quem você quer subir. Eu acho que é daqui a 200 anos. Só porque eu quero subir, porque o meu amigo Marcos, de uma vez, ficou paz. Eu nunca perdi. Vai ser só noite? Não. Não. Porque se fosse essa noite... O meu rosto está saindo sangue? Está. Olha lá. É bom carro, é ela. Precisa de você. Eu não consigo, eu não consigo. Pode contar que é o exercício. Então, segura aí. Chegamos. Mike Tasso. Ainda bem que vocês chegaram. A gente ainda teve que empurrar o cara a cara. Eu sinto muito, meu irmão, mas eu acho que você vai ter que sacrificar aquele tigre. Olha só, a noite tem o dia todo, olha só a câmara de segurança. Eu estou aparecendo TV. Eu estou aparecendo TV. Nunca apareceu na TV. É a mesma aula. A gente nem conhece ele direito, é... Eu não tenho o dia todo. Eu não tenho o dia todo, olha só. Olha, um bicho bonito como aquele. Estufa, estufa, estufa. Olha só, olha só. Olha só, olha só. E aí, onde vocês roubaram aquela viatura? Nós roubamos, arranjamos, nós roubamos de uns guardas. Nós roubamos de uns guardas idiotas. Ah, toca aqui, cara, mano. E é tudo que nós temos. Agora sei que nosso amigo Dong está ao vivo. É.